Estamos de volta com a última parte do programa Mais Saúde. Doutor, chegou mais uma pergunta aqui para o senhor, é da Andréa, lá do Pedro Costa. Ela diz o seguinte, minha menstruação atrasa muito depois que eu tive o meu primeiro filho. Por que será que isso acontece? Bom, Andréa, são vários os fatores que podem levar a uma irregularidade menstrual, atrasos ou adiantamento, depende do caso. O ideal seria fazer uma avaliação, ir no ginepologista, fazer os exames de rotina, às vezes tem que fazer alguns exames de hormônio para ver se tem alguma coisa alterada, os diversos tipos de hormônio, hormônios femininos, hormônios da tireoide, às vezes também pode alterar o ciclo menstrual. Muitas vezes tem que fazer algum ultrassom para ver como é que estão os ovários ou o útero. Então, quer dizer, são vários os motivos, tem que fazer uma avaliação para a gente ter certeza do que pode estar acontecendo. Bem, no programa de hoje nós falamos sobre a importância de fazer o exame de Papa Nicolau. Como nós falamos aqui no programa, né, doutor? Muitas mulheres não estão indo atrás para fazer esse exame. Quem elas devem procurar? Tem que passar pelo médico ou não? Como funciona? Bom, na Secretaria da Saúde, qualquer posto, qualquer unidade de saúde está apta a colher esse exame por livre demanda, não precisa agendar, tá? Só ela ir na unidade, esse exame é colhido, pode ser colhido pelo médico, pode ser colhido por uma enfermeira, por uma auxiliar de enfermagem, tá? Todos estão preparados para colher esse exame. Na clínica particular, digamos assim, então geralmente a mulher quando vai fazer a consulta com o médico, com o ginecologista, ele já colhe o exame Papa Nicolau e os laboratórios também tem o pessoal qualificado para colher. Tem alguns médicos que pedem para que se colha no próprio laboratório ou se a própria mulher quiser, ela pode se dirigir a um laboratório, né, para colher o seu exame. Então, na verdade, não existe uma desculpa aí, ah, não tenho tempo, vai demorar demais, é bem rápido esse processo. De jeito nenhum, é bem rápido, fácil, tranquilo, não dói, como eu já falei, não machuca, então é bem tranquilo fazer o exame. Tá certo. Bem, agora nós vamos sortear os prêmios aqui do Mais Saúde, vamos ver quem vai ganhar as três locações de filmes lá da Itavideoclube, que sempre traz novidades para você. Também no sistema Blu-ray, nova tecnologia. A Itavide fica na rua Rangel Pestana, número 234, bem no centro da cidade. Eu vou pedir, por gentileza, doutor, pode sortear o nome? Pode ler o nome e o bairro? Vamos ver quem vai assistir um filminho aí nessa semana. É a Fabiana do Jardim Virgínia. Fabiana, ok. Pode deixar aqui em cima mesmo, por favor. Agora vamos ver quem vai ganhar o floral individualizado lá da Farmabarão Drogaria e Manipulação. Na Farmabarão você encontra medicamentos manipulados com muita qualidade e uma grande variedade de florais que podem melhorar a sua saúde mental, emocional. A Farmabarão fica na Avenida Barão de Itapema, entre o fórum e a Santa Casa. Bem facinho de achar. O telefone de lá é o 4524-1520. Doutor, mais uma então para ganhar o floral. Quem ganhou? Foi a Isabel Oliveira do Pedro Fumar. Isabel Oliveira. E agora nós vamos sortear o corte de cabelo lá da Star Beauty, clínica de saúde e beleza. Lá na Star Beauty você também encontra tratamentos corporais, faciais e capilar. Tem massagens terapêuticas, ofurô, maquiagem definitiva, cabeleireiro também, depilação, manicure, pedicure, podologia. Quero mandar um grande abraço para toda a equipe lá da Star Beauty. Vamos lá doutor, um corte de cabelo. Vamos ver quem vai ganhar. A Alessandra do Centenário. A Alessandra do Centenário, ok. Então, hoje à tarde, a Rafaela, que trabalha aqui com a gente, vai entrar em contato com vocês para receberem os seus prêmios do Mais Saúde. E eu quero agradecer a participação de todos que ligaram aqui para o programa, que nos acompanharam. Muito obrigada pela companhia. E agradecer também o nosso convidado, o médico ginecologista, doutor Rui Pântaro. Doutor Rui, muito obrigada pela sua presença. Falei no início, falo de novo, é sempre um prazer recebê-lo aqui na TV. Obrigado, igualmente. O prazer é sempre meu estar aqui e pedir para as mulheres não esquecerem de fazer o Papa Nicolau. Isso, beleza. Bem, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Vale lembrar que o Mais Saúde é reapresentado toda quinta-feira à noite, às 10 horas da noite, e também aos sábados, às 10 horas da manhã. E você também pode acompanhar toda a nossa programação, inclusive o programa Mais Saúde, pela internet, a hora que você quiser, no site que está aparecendo aí na sua tela, www.itvbrasil.tv.br. E a gente se vê no próximo Mais Saúde. Até lá, um grande abraço a todos. E a gente se vê no próximo Mais Saúde.